Já faz quase dois anos eu fiz um vídeo aqui no canal sobre este sisteminha de som aqui sem fio que vocês estão me ouvindo agora, vou deixar o link aqui no card, que é o sistema Wireless Go 2 da Rode. E no vídeo de hoje a gente tem uma novidade, esse aqui que eu tô segurando agora, são dois, é o novo sisteminha de áudio sem fio da Rode, muito prático, chamado Wireless Me, e a gente vai testar então esses dois aqui. Aliás, eu já começo o vídeo logo com um comparativo aqui de áudio para vocês verem que na verdade não há grande diferença na qualidade de captação desses microfones sem fios embutidos aqui nesses aparelhos sem fio. Aliás, eu tô usando aqui ele na minha mão dessa forma aqui, não é assim que eu costumo gravar meus vídeos ou isso daqui tá escondido, tá preso na minha camisa. Ou então, como é mais comum ainda, eu ligo um microfone de lapela e ele deixo ele preso na minha cintura e aí fica só o lapela visível aqui na minha camisa. Mas eu tô fazendo isso de forma proposital justamente para facilitar isso que eu tô fazendo aqui de alternar entre um e outro. E esse Wireless Me, além de ser um sistema de entrada um pouco mais barato do que o Wireless Go 2, ele traz, afinal está sendo lançado dois, três anos depois do que o Wireless Go 2, ele traz algumas novidades muito interessantes que a gente vai explorar nesse vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, vamos começar, é claro, com um unboxing rápido desse produto aqui. Não há nada de muito especial aqui. Essa caixinha então do Wireless Me, vocês já podem ver aqui que é um sisteminha que vem com duas unidades. Um transmissor e um receptor. Aqui na lateral vocês podem ver que ele é feito para dispositivos USB tipo C e também made for iPhone, iPad e iPod. Muito bacana isso daqui, essa integração. Do outro lado a gente vê que ele é ideal aqui para entrevistas two-way, né, de duas pessoas. Funciona tanto com câmeras point-and-shoot ou profissionais e smartphones e também é compatível com os apps de vídeo e áudio da Rode. Aliás, a gente vai cobrir nesse vídeo também um lançamento da Rode aqui para iPhone. Ela está lançando hoje junto ao Wireless Me o aplicativo Rode Capture. Mais sobre ele, mais para o fim do vídeo. Aqui na traseira a gente tem mais algumas informações aqui sobre o Wireless Me, bem como todo o conteúdo aqui dessa caixinha pequena. Vamos adentrar ela aqui rapidinho. Já tem todo o conteúdo aqui, nada de muito especial. Temos uma caixinha menor aqui com alguns acessórios. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Primeiro, um cabo TRRS para TRS. Esse daqui a gente usa para conectar a smartphones, tablets e afins. Temos dois protetores de vento chamado Dead Cat, não gatinho morto, que você pode acoplar aqui a parte superior das unidades do Wireless Me. Guia rápido de uso, informações regulamentares e tudo mais. E por fim, um outro cabo aqui TRS para TRS, que é o que você usa para conectar o receptor a câmeras. E também recebemos na caixa aqui um cabinho USB USB tipo C para USB tipo C, que você usa para recarregar as unidades, bem como conectar qualquer dispositivo USB tipo C. E um outro cabinho que é Lightning para USB tipo C, para você conectar iPhones e iPads que ainda tenham conexão Lightning. Temos também aqui uma simpática bolsinha de transporte aqui com a marquinha da Rode, onde você vai armazenar as duas unidades e os acessórios aqui que você quiser dar confortavelmente aqui dentro. E por fim chegamos às duas unidades em si, começando aqui com o RX, que é o receptor. Então esse daqui é o que você vai ligar na sua câmera, no seu smartphone, no seu tablet. Mas observem que ele tem um microfone embutido também. Então, embora sejam duas unidades nessa caixa, a gente já tem um microfone embutido no próprio receptor. Falo mais sobre isso à frente. Mas o design aqui é exatamente igual ao que a gente já conhecia do Wireless Go 2. Tem um clipezinho traseiro onde você pode prender na roupa, na câmera. Tem a portinha USB tipo C na lateral, bem como a porta de áudio de 3,5mm, marquinha Wireless Mi e o botão de liga e desliga, bem como de alternação de certos modos aqui de trabalho do Wireless Mi. O TX, que é o transmissor, é muito parecido aqui com o receptor, afinal o receptor também tem o microfone. Basicamente a única diferença aqui é que o transmissor não tem a saída de áudio para você ligar ele na câmera, afinal ele só transmite o áudio. Então a ideia é que você capturar o áudio ou pelo microfone embutido nele. Vocês podem ver aí, eu já estou acoplando o o Dead Catzinho para vocês verem como é que fica caso você faça captações na rua ou então também você pode plugar ali um microfone de lapela na portinha de áudio superior dele sem problema nenhum. Essas são então as duas unidades aqui desse kit do Wireless Mi, um transmissor, um receptor, ambos com microfones com qualidade Broadcast embutido. E ó, vou colocar os dois aqui dentro da sacolinha, vocês veem que fica muito simpático e ainda há espaço aqui para outros acessórios que você quiser levar junto com eles. Então sim, no aspecto aqui dos transmissores que são os que eu estou usando aqui para gravar esses áudios, a gente não tem praticamente diferença de hardware nenhuma. Porém, no receptor do Wireless Mi que está ligado a essa câmera B aqui, a gente também tem um microfone ali em cima que você pode usar também para capturar uma segunda voz, como por exemplo quando a gente faz entrevistas, uma pessoa segurando a câmera e a outra respondendo na frente. Esse microfone do receptor que está ligado a ela pode estar então apontado para a boca de quem está entrevistando e aí facilita muito essa captação de entrevistas quando você estiver sozinho fazendo isso por aí sem uma equipe dedicada. Porém, é importante notar que embora o Wireless Mi só venha com essas duas unidades, na verdade a segunda está ali, você também pode adicionar uma terceira unidade e emparelhar ela para uso com um único receptor do Wireless Mi, basicamente transformando ele num kit como o do Wireless Go 2, que tem esse transmissor aqui, tem um segundo no transmissor e tem apenas um receptor conectado à câmera ali, que obviamente como eu já falei não tem um microfone embutido nele. Mas como eu falei o Wireless Mi vem com algumas novidades, afinal um produto mais novo, mais moderno do que o Wireless Go 2 e a principal dela se chama Gain Assist. O que que isso faz é fazer um ajuste automaticamente de ganho do nível, do volume da sua captação. No caso do Wireless Go 2 aqui que vocês estão me ouvindo por meio da câmera A, eu defini um ganho aqui de uma forma que eu já sei definir, então teoricamente meu áudio não está estourando, ele está bem equilibrado, ele está equalizado direitinho aqui, eu fiz toda a configuração para que ele seja capturado da melhor forma possível e também meio que fiz isso aqui no caso do Wireless Mi. Porém, ele tem uma tecnologia embutida aqui, que não é a mesma coisa como por exemplo quando a gente liga o microfone no Mac, ele tem aquele ajuste automático de volume, às vezes até aplicativos oferecem isso. Um Skype, o Google Meet, tem lá a opção de ajustar o nível do volume automaticamente. Na prática o que o Gain Assist do Wireless Mi faz é isso, mas é uma tecnologia muito mais avançada, muito mais moderna, que utiliza a inteligência artificial para definir o ganho do microfone de uma forma inteligente, super rápida, dinâmica e sem as desvantagens que esse sistema de definição automático de volume normalmente trazem, como por exemplo quando você fica calado, ele acaba elevando o ganho muito, achando que está faltando captação e na hora que você vai falar, o ganho está horrível, está tudo estourado, ele não faz isso, ele não introduz ruído desnecessário no áudio, então é uma coisa, eu diria mágica. Quando eu testei aqui pela primeira vez eu fiquei embasbacado com isso e basicamente nem quero usar mais o meu Wireless Go 2 aqui, porque esse sistema de Gain Assist do Wireless Mi é muito bacana e eu já tive, mesmo com a minha experiência aqui de definição de áudio, já tive problemas de minha voz estourar um pouquinho aqui com o Wireless Go 2, que eu basicamente não tenho. Já usei, aliás, esse microfone aqui, vocês estão me ouvindo, estou fazendo um vídeo sobre ele agora, mas já estou com ele há praticamente um mês aqui de forma confidencial, obviamente, gravando alguns vídeos usando ele e nunca mais tive problema nenhum de ganho o volume de áudio dos meus vídeos, isso daqui é fantástico. Mas vamos agora desligar essa câmera B aqui e conectar o Wireless Mi ao meu Mac diretamente aqui via USB tipo C para vocês verem as configurações disponíveis para ele no aplicativo Rode Central. Então, maravilha, já conectei aqui o receptor então ao Mac via USB tipo C, vou clicar nele aqui e vocês podem ver aqui o que eu falei para vocês. Eu tenho um transmissor que veio com ele aqui já pareado, mas eu tenho a possibilidade de parear aqui, de emparelhar um segundo transmissor que inclusive também é compatível com outros produtos wireless da Rode, ou seja, daria inclusive para eu pegar um transmissor do pacote do Wireless Go 2 e emparelhar aqui com o receptor do Wireless Mi. Eles são intercambiáveis sem problema nenhum. Mas uma das coisas mais bacanas aqui é que a gente tem aqui o microfone embutido no receptor que vem por padrão aqui desligado, mas você pode ligar com um clique aqui, muito bacana. E aí quando você faz isso, da mesma forma que no Wireless Go 2, a gente tem a possibilidade de gravar os dois canais mesclados ou então em modo split, um L e um R. Você fica aqui nessa escolha, mas por padrão o microfone do receptor vem desligado. E a gente tem também aqui o ajuste do Gain Assist, que vem por padrão como alto automático, tem também aqui um Dynamic e tem ele desligado também. Então se você quiser, você não precisa usar essa tecnologia de Gain Assist, mas ela é muito recomendada porque funciona super bem. O modo alto automático é o padrão, ele é um pouco mais suave e é mais indicado quando há uma variação maior de som. Então se você estiver gravando na rua, num lugar barulhento, deixe em alto que ele vai funcionar melhor. O Dynamic, ele tende a afetar menos a informação, a qualidade da nossa voz, embora não tenha notado muito isso mesmo no modo automático, mas o Dynamic é mais direcionado para ambientes como esse daqui controlados de estúdio, que é o que eu vou deixar por padrão aqui no meu caso é o Dynamic. E você pode ver que você pode controlar independentemente aqui o Gain Assist do receptor e o Gain Assist aqui do transmissor. A gente também tem o nível de ganho aqui embutido nele, que é o ganho nativo aqui desse sistema de som, independente do ganho ao dispositivo que você tiver conectado. Por exemplo, câmeras como a minha, eles têm preamps, eles fazem uma captação de som normalmente ruim. Então é melhor você aumentar o ganho desses sisteminhas e diminuir o da câmera, que aí você tende a introduzir menos ruído nas suas gravações. E por fim, a gente tem dois ajustes aqui dos LEDs, que são essas luzinhas que aparecem nas unidades. Você pode deixar um pouco mais escurecido aqui, que é o Dim ou Bright. Esse padrão aqui agora que está no transmissor é o Bright. Dá para deixar ele um pouquinho mais esmaecido, que eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque o que está ligado ao meu Mac é o receptor e não o transmissor. Mas basicamente dá para você deixar essa luzinha um pouquinho menos visível. Mas como eu citei agora há pouco, o Wireless Mi não é a única novidade da Rode hoje. Eles também estão lançando um aplicativo gratuito no App Store chamado Rode Capture, que vocês já podem ver aí do meu lado. Essa daqui é a interface do Rode Capture. Vou tentar usar aqui segurando o microfone em uma mão. E vocês podem ver que é um aplicativo, claro, destinado à captura de vídeos, mas é o aplicativo mais integrado aos sistemas de áudio da Rode. Vocês vão ver por quê. A gente tem uma informação aqui de microfone que vocês podem ver, que está usando aqui o microfone do meu iPhone, mas já já vou conectar aqui o receptor do Wireless Mi nele para vocês verem como que isso fica. A gente tem ajuste aqui de proporção. Pode ser 1 para 1, 3 por 4, o padrão aqui 16 por 9. Eu estou gravando esse vídeo aqui na vertical só para facilitar, mostrar a minha imagem aqui do lado do iPhone, mas claro que você pode capturar isso daqui tranquilamente com ele na horizontal também. Temos opções de resolução aqui, 4K, HD, Full HD, quadros por segundo, 24, 30, 60, tudo a um toque de distância. Temos também um menuzinho aqui que você pode ativar o flash, um countdown, a parte de vídeo combinado que eu vou mostrar para vocês, bem como ver mais informações do aplicativo. Temos os controles das câmeras ali embaixo, 0,5, 1, 2X, 3X e assim por diante. No ícone de play no canto inferior esquerdo, você acessa a sua biblioteca para ver vídeos passados. E aqui à direita do rack a gente já tem a primeira coisa super legal dele, que é o modo Dual Cam. Então olha só, pode ser em pip ou pode ser split. Eu vou mostrar os dois para você. Aqui em split ele vai dividir a tela meio a meio. Tá aí. Então você já pode gravar um vídeo aqui mostrando a câmera traseira na parte de cima e a câmera frontal na parte de baixo. Ou como eu falei, também temos o modo pip, que me deixa ali no cantinho. E é justamente essa opção aqui que tem a ver com esse vídeo combined. Você pode gravar esses vídeos já juntos, ele já vai gravar um arquivo de vídeo só com eles dois combinados, ou você pode gravar mesmo se vendo separado aqui, eles dois em dois arquivos separados e depois fazer o que quiser com eles. Então já é uma das coisas bacanas aqui do Road Capture. É o modo Dual Cam aqui integrado a ele. Mas como eu falei para vocês, também dá para plugar aqui via Lightning o receptor aqui do Wireless Me no aplicativo Road Capture. Vocês estão vendo ali que ele ainda está identificando o iPhone como microfone. Agora ele já me perguntou aqui se eu desejo ligar o microfone aqui, o sistema do Wireless Me, Power On. Então vocês estão vendo aí que já dá para fazer um controle especial com ele. E já estamos agora no Wireless Me aqui dentro do aplicativo Road Capture. E aí como eu falei para vocês, tem algumas integrações extras, não só com o Wireless Me, mas também com o Wireless Go e os outros sistemas de áudio sem fio da Rode. Todos eles vão ser compatíveis aqui com o Road Capture. Deixa eu até ligar aqui o transmissor do Wireless Me para vocês verem ali o retorno em tempo real. E essa já é a primeira coisa bacana aqui dessa integração porque no aplicativo câmera nativo do iOS a gente nem tem o retorno do nível do áudio e muito menos esse controle de ganho aqui, que claro que com a tecnologia Gain Assist ele se torna um pouquinho menos importante, mas é também muito bacana você ter esse nível de controle. E do lado a gente já tem todos os controles ali para você fazer os ajustes como o Gain Assist. Podemos trocar aqui para Dynamic, desligar ele, ativar ele, os canais. A gente pode abrir uma outra abinha aqui com o emparelhamento aqui de um ou dois transmissores, ligar ou desligar o microfone do receptor. Enfim, todos esses controles estão disponíveis aqui pelo aplicativo Road Capture. E mais uma vez ele não é só compatível com o Wireless Me, também vai funcionar com o Wireless Go 2 e aliás vale posicionar aqui em questões de preços. Esse kit do Wireless Me vai sair nos Estados Unidos a US$149, um receptor e um transmissor. O Wireless Go 2, que a gente fez o review aqui há dois anos no canal, ele custa US$50 a mais, ou seja, US$199 também para um transmissor e um receptor, sendo que nesse caso o receptor dele não tem um microfone como o Wireless Me. Porém, no receptor a gente tem uma telinha ali com alguns ajustes e controles extras, então você fica menos dependente de um smartphone ou de um computador para fazer os controles dele, já que você pode ver ali na telinha do receptor mesmo como é que estão os ajustes. E o Wireless Go 2 também tem gravação interna, ele tem uma memória nos transmissores e permite fazer gravação interna neles, coisa que não está disponível no Wireless Me. muita atenção a isso porque talvez é o grande diferencial do Wireless Me para o Wireless Go 2. Mas se você ainda quiser dois transmissores do Wireless Go 2 mais o receptor, aí você já vai mais US$100 a US$299. Então fica essa contextualização aqui da questão dos preços dessa linha que agora está sendo composta por mais essa novidade da Rode. Enfim, mais duas novidades sensacionais aí dos australianos da Rode, o kit Wireless Me aqui, link na descrição do vídeo com mais informações sobre esse produto e também colocaremos o link para download do aplicativo Rode Capture, já disponível na App Store para todo mundo gratuitamente. Você não precisa nem usar um microfone da Rode se você quiser, se você curtir essa função Dual Cam ou interface simplificada do app, você já pode usar ele para capturar vídeos sem problemas aí com seu iPhone, usando o microfone embutido dele também é mais uma novidade aí que serve para todo mundo. Mas eu confesso que ainda estou embasbacado aqui com a tecnologia Gain Assist do Wireless Me. Isso tem deixado minhas gravações de vídeos bem mais tranquilas, sem medo de estourar o meu áudio ou então de, sei lá, ter esquecido de aumentar o ganho porque ele está baixo demais. Isso está muito bacana e dá uma tranquilidade extra na hora que você está fazendo o seu trabalho, principalmente sozinho aqui. Eu cuido de luz, cuido de vídeo, cuido de áudio, cuido de edição, então muitas vezes acabo falhando e essa tecnologia me ajuda, pelo menos a evitar uma parte dessa cadeia de coisas que eu tenho que me preocupar. então é muito bem-vindo. Valeu, galera! Se curtiu esse vídeo deixa um joinha aí e a gente se vê em breve com muito mais. Tchau, tchau!